Eu vejo como mãe uma menina normal, só não é mais normal que são juntinhas, mas tem gente que não sabe olhar, não sabe ver, não sabe o que vai dizer. São gemelares e provavelmente na última fase de separação, elas permaneceram com uma parte unida e essa parte foi justamente a do crânio. Ter esse tipo de malformação, a estimativa é que nasce uma criança a cada um milhão e meio de nascimentos. Então é bastante raro. Depois que eu descobri que elas estavam assim, eu não gostava nem de saber que elas eram gêmeas. Não gostava. Mas depois disso eu fui me acalmando, quando eu fui passar de cirurgia eu fui tranquila, quando eu vi elas também fiquei tranquila e depois foi só a rotina de exame para encontrar um médico certo. Então ninguém sabia o que era, ninguém conhecia, até que eles foram vistos por um neurocirurgião que havia feito a formação aqui. Graças a Deus, Deus botou um anjo na vida da gente, foi o doutor lá do Betsebe. Nós sabíamos que era possível uma tentativa de separação. Uma vez que era possível, nós resolvemos começar a tentar oferecer a sua opção para a família. Dentre toda a complexidade, esse tipo de união pelo crânio dessa forma, ele é compatível com a vida e se todo o processo for bem sucedido, é compatível com uma vida normal. Meu sonho é passear com elas, mostrar o mundo a elas, que ela não viu ainda direito, como é o mundo. Essa cirurgia nunca, dessa forma como nós estamos fazendo, nunca foi feita no Brasil. Para que a gente possa ter sucesso, você tem que procurar essas raras pessoas que já fizeram isso. Um fator que é fundamental na experiência desse grupo, do professor Gudrisch, é que quando eles analisaram os casos da literatura, que desde a década de 1950, que foi com as primeiras cirurgias, o que eles viram? Sistematicamente, os casos que eram separados agudamente, tinham graves problemas. Históricamente, a regra foi sacrificar um filho para salvar o outro filho. A saída, segundo os estudos deles, foi fazer uma cirurgia que a gente chama estadiada. Ou seja, várias etapas, porque entre uma etapa e outra, o cérebro tem condição de recuperar. A grande vantagem dele é que, dessa forma como está sendo feita, todos os casos dele tiveram sucesso. Música Quando voltar já é uma correndo, jogando o brinquedo na outra. Eu acho que unida é você não, viu? Acho que vai ficar essa união, vai ficar no passado. Vai! Música Qual é a finalidade da cirurgia? É separar uma parte da circulação para cada uma delas. Então, o que nós vamos fazer na primeira cirurgia? Escolher de um lado, separar essas veias daqui e vamos fazendo isso em toda a volta. Então, nós vamos fazer aberturas como esta. Uma, duas, três e quatro. Cada quarto é feito em uma cirurgia. A diferença é que a última cirurgia separa de uma vez. Uma, duas, três e quatro. 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 Nós, na verdade, pudemos fazer mais do que esperávamos porque a anatomia era tão boa. E a equipe fazendo isso é muito excepcional, então isso fez uma diferença. Ainda tem mais três por aí, né? Mas a primeira ratou a mil. Vamos agora ver elas. Tchau, tchau.